E hoje vamos falar de mulheres. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Até Quando? da Patrícia Bandeira. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Patrícia e à cultura o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. E como vocês sabem, quem esteve na apresentação dia 8, fui eu que fui apresentar este livro com muita honra à FNAC do Almada Fórum, este novo livro da Patrícia. É a segunda livro da Patrícia que eu apresento e é sempre com muito orgulho que eu apresento os livros da Patrícia, pessoa de quem eu gosto muito. Mas eu hoje não estou aqui para falar da minha amiga Patrícia Madeira. Estou aqui para vos falar da escritora Patrícia Madeira. E este livro para mim foi o livro que a tornou escritora. E eu passo a explicar. Até agora a Patrícia deu-nos dois livros fantásticos da Prisioneira do Tempo. No mesmo registro. Ou seja, ela lança a Prisioneira do Tempo, o primeiro volume, e depois dá-nos a sequência da história da Manoela e do Francisco. E está-se tudo bem. Estávamos todos apaixonados pela Manoela e pelo Francisco e a Patrícia demonstrou que era exímia a escrever um romance histórico. O que ela nos apresenta aqui é outra escritora, outra Patrícia Madeira. É uma Patrícia Madeira do romance contemporâneo. É uma Patrícia Madeira do romance moderno do século XXI. E deixei que vos diga que isso, enquanto youtuber, agradou-me, enquanto amiga, encheu-me de orgulho, de perceber que a Patrícia não se exigia a um estilo, mas sim era uma escritora que sabe escrever. É aquilo que eu chamo de uma escritora. E que sabe ser versátil nos diferentes estilos. A Patrícia traz-nos aqui, e eu peço desculpa a quem esteve na apresentação do livro que vai achar isto um bocadinho repetitivo, mas a verdade é que o livro é o mesmo, eu sou a mesma e, portanto, as opiniões são, obviamente, também as mesmas. A Patrícia traz-nos aqui a história de nove mulheres. Eu diria que ela nos traz a história de sete mais duas. Mas já lá vamos. De qualquer forma, são nove mulheres. E, quando ela me disse que eram nove mulheres, eu achei que poderia ser confuso tanta mulher junta. Mas, na verdade, não é. Ela delimita muito bem a personalidade de cada mulher no início do livro, o que faz com que depois, ao longo do livro e na evolução destas mesmas mulheres, nós não percamos, digamos assim, o fio à meada. Na verdade, esta história é uma história de vida de nove mulheres que se tornam amigas, umas mais, outras menos, mas que se tornam um núcleo, um núcleo que se apoia, um núcleo que também sobrevive e também vive por causa desse núcleo. E é muito interessante verificar que neste livro a Patrícia desmonta um mito, e eu acho que é um mito, mas que é um mito que durante muitos anos deu muito jeito a muito homem, que é o mito que as mulheres não são amigas, as mulheres são rivais. Nós temos aqui mulheres que, e há situações em que elas se poderiam tornar rivais, mas a maturidade destas mulheres faz com que elas percebam as circunstâncias, que elas percebam os erros das amigas, porque ser amigo não é só ser perfeito, ser amigo é aceitar os erros e desculpar os erros, ser amigo é perceber que nem sempre fazemos aquilo que o outro está a esperar ou que o outro desejaria, mas é ter a humildade, se estamos do lado de cá de pedir desculpa, se estamos do lado de lá de ter a amizade, eu não quero empregar a palavra generosidade porque parece que é assim um favor e não é, mas ter a amizade de desculpar. E isso é muito interessante porque a Patrícia faz isso com as suas personagens. Estas nove mulheres são nove mulheres distintas, são nove mulheres com personalidades distintas, com formações distintas, com objetivos de vida distintos e aquilo que a Patrícia nos diz é que está tudo bem. Desde que a pessoa se sinta realizada, desde que a pessoa se sinta feliz, a opção que cada um faz na vida está certa e está tudo bem. Estas mulheres têm essa pertinência de conseguirem, apesar dessas diversidades, manter aquilo que eu acho que é o mais importante nas relações humanas, que é a amizade. E que é aquele preocupar-se com o outro. Eu posso não ter gostado da tua atitude, mas não me afasto, não te ignoro, não te desprezo. Eu vou-te dizer que não gostei, vou olhar na tua cara e dizer que não gostei e depois sim, vou recomeçar e vou lembrar-me daquilo que já fizeste por mim, daquilo que já vivemos e digamos que não esqueço-me, mas perdoe-o. E eu acho que esta é uma filosofia de vida fantástica que estas mulheres têm, o que faz com que elas se mantenham unidas. O livro está construído em três momentos, o antes, o durante e o depois. O antes é o antes de elas irem para Las Vegas, o durante é a sua passagem por Las Vegas e o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas, portanto eu não vos vou dizer nada, leiam o livro e é o depois. E o depois é interessantíssimo, porque a Patrícia faz uma coisa fenomenal, que é dar-nos a evolução destas mulheres pós Las Vegas. Deixem-me que vos diga que nem sempre eu concordo com elas, nem sempre eu acho que moralmente a forma que elas fizeram foi a verdadeira. Houve momentos em que eu disse como é que tu foste capaz de fazer isto, houve momentos em que eu pensei não faças isso, vai dar mau resultado, não, 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 pega no telefone e faz como deve ser, porque senão vai dar barraca e deu. E quem não o livro percebe do que é que eu estou a falar, quer num caso, quer noutro, mas a verdade é que a vida é assim. Nós nem sempre tomamos as decisões certas, nós nem sempre tomamos as coisas que estão corretas e as coisas que moralmente, digamos assim, poderiam ser tidas como as mais apropriadas. Até porque esta coisa do moralmente levava-nos a uma discussão muito alargada, porque tirando a parte legal, digamos assim, os princípios morais de cada um, tirando aqueles elementos básicos, não matarás, não roubarás, que a sociedade, obviamente, que a minha liberdade termina quando começa a do outro, e portanto eu não posso, digamos assim, pôr em causa o outro, mas a verdade é que, tirando esses princípios, o aspecto moral é algo, enfim, que pode variar de pessoa para pessoa com ligeiras inflações. E há uma coisa que eu aprendi na vida, que é, nós só sabemos o que fazemos quando estamos num momento, porque estar aqui de cadeira e dizer ah, eu naquela situação não faria isso, é fácil, e depois nas situações que nós fazemos, às vezes nem nos apercebemos que fazemos, e fazemos mesmo. E portanto, é preciso algum cuidado. E eu acho que a Patrícia deu-nos também essa ideia, que na vida nós fazemos coisas de que nos arrependemos, fazemos coisas que não gostamos, fazemos coisas que podem, lá está, moralmente ser reprováveis, mas não temos que ser definidos por isso, e não devemos ser definidos por isso, e é por isso que se chama amizade e não se chama conhecimento, é aceitar um amigo e ajudá-lo nesse momento de aflição. E é essencialmente fazer o que estas mulheres fizeram a seguir a Vegas, que é crescer, e crescer com ela, cada situação da vida, cada tramulhão que a vida nos dá, cada felicidade que a vida nos dá, cada ida a Vegas que a vida nos dá, pode-nos transformar, transforma-nos, e nós temos que crescer e aprender com isso. E estas mulheres fizeram-no de uma forma, quanto a mim, muito ajustada e compreensível. É uma transição brutal a nível da escrita, e portanto, se eu tivesse que resumir este livro da Patrícia numa palavra, eu diria vida. Porque estas mulheres são nove mulheres que podem ser a nossa vizinha do lado, podem ser as nossas amigas, podem ser, bom, uma série de pessoas que são que são plausíveis de nós encontrarmos no metro, a beber o café ao nosso lado, a ler o livro na mesa ao lado ao qual nós despreitamos, portanto, são pessoas que nós poderíamos encontrar na vida. Em relação à Patrícia Madeira, escritora, é uma volta de 180 graus. Portanto, não é de 360 porque ela não volta ao mesmo sítio, é mesmo vir para os antípodos da prisioneira do tempo. E aí eu acho que os leitores da Patrícia vão ficar surpreendidos, porque nota-se que temos a Patrícia por trás, nota-se a seriedade do seu trabalho por trás, mas é outra coisa, até porque este livro é muito mais moderno, muito mais contemporâneo, portanto, a própria forma de escrever tem que ser diferente, assim o exige. A prisioneira do tempo ela tem que ter cuidado com o rigor histórico, tem que ter cuidado com as palavras que ainda não existiam na época, tem que ter cuidado com os elementos que não existiam na época. Aqui nós temos uma Patrícia Madeira moderna, uma Patrícia Madeira muito mais oralizante, se quiserem, com um discurso muito mais oralizante, mas ao mesmo tempo uma Patrícia Madeira também muito consistente, que escreve muitíssimo bem e se querem, como eu comecei este vídeo, é uma afirmação da Patrícia enquanto escritora. A Patrícia aqui demonstra que sabe escrever, demonstra que sabe que é flexível para vários estilos, que não precisa de ficar presa ao romance histórico, que não vai ficar presa ao romance histórico, e que sabe escrever. A Patrícia aqui demonstra que não vai ficar presa ao romance histórico, mas que mesmo no romance contemporâneo ela continua a ser uma grande escritora e continua a saber escrever e continua a saber dar-nos uma história, nove histórias. Eu quase que diria que isto poderia dar uma série e ela poderia escrever um livro depois sobre cada uma destas mulheres, tendo este como preâmbulo, se quiserem, e a partir daí poder desenvolver mais cada uma destas mulheres, que ela não pôde, pôde-nos dar os elementos fundamentais, mas que serviram, e é isso que é importante perceber, para esta construção narrativa. A Patrícia não pretendia fazer um livro de casal, um livro onde nós recuperássemos uma Manuela e um Francisco com outros nomes, a Patrícia pretendeu dar-nos vários elementos de várias figuras que nós podemos encontrar todos os dias e pretendeu-nos dar vários elementos, vários tipos humanos que não implica que não nos respeitemos e não implica que não possam ser amigas. E sobre esse ponto de vista, ela conseguiu, na Mux, o seu objetivo. O livro está muitíssimo bem escrito, está muito bem construído, tem personagens muito interessantes, tem um final que eu, verdade seja dita, fartenho de chorar, mas também já é costume, eu choco por tudo e por nada, mas tem um final muito, muito impactante e e deixem-me fazer um spoilerzinho que acaba por não ser um spoiler, que é o discurso final da Beatriz, o discurso no final do livro da Beatriz, no final do livro a Beatriz faz um discurso para uma série de amigas e deixem-me que vos diga que esse discurso é só e apenas brilhante, é só e apenas fenomenal e é muito impactante, pelo menos para mim foi. E eu acho que o livro está construído para levar a esse discurso e a esse statement que a Patrícia quer fazer através da Beatriz e sobre esse ponto de vista isto ainda torna o livro mais interessante. E pronto, aqui fica a minha opinião do até quando, para além de ter esta capa fantástica e permitam-me que vos mostre, eu disse à Patrícia que ia mostrar, este marcador que é fenomenal e que é um bilhete obviamente de avião, a produção de um bilhete de avião e que é só e apenas dos marcadores mais bonitos e mais apropriados que eu já vi num livro. É um marcador fantástico, esta capa está fenomenal e curiosamente vocês dirão, a Tau e Vegas, toda a gente fala da parte de Vegas e a Maria João não está a falar da parte de Vegas. Não estou porque Vegas é Vegas e elas entram no excesso de Vegas e de verdade seja dita que se não entrassem também não faria sentido porque Vegas para mim, pelo menos que nunca lá fui, mas eu vejo Vegas como a Disneyland dos adultos e portanto se não entrassem no excesso e na loucura o que é que elas iam fazer na Vegas? Aqui para nós ninguém nos ouve, não é verdade? Mas eu acho que Vegas serve de preâmbulo ou se quiserem Vegas é Vegas é o alicerce, é a cola para que estas mulheres se tornem, porque algumas conheciam-se mal, para que estas mulheres se tornem na realidade um núcleo duro, para que estas mulheres alarguem o seu núcleo duro e se tornem nas nove amigas que nós conhecemos no final do livro. Vegas é é o local onde elas têm que provar que são amigas, é o local onde elas têm que perceber que se calhar houve coisas demasiadamente excessivas, mas que isso não implica que não se proteja, não implica que não se dê a mão, não implica que não se ajude, mesmo que depois a seguir se diga como é que tu foste capaz, parece que davas parva, é perfeitamente louco, mas no momento é preciso perceber que alguém que é nosso amigo fez uma coisa errada, mas não precisa de ser crucificado por causa disso, muito menos por nós. Para mim, os amigos são aqueles que fazendo coisas bem feitas ou mal feitas, eu hei de estar lá sempre, hei de estar num momento bom, hei de estar num momento mau, principalmente num momento mau e só depois então eu direi não gostei, não volto-se a fazer, mas a um amigo não se fecha a porta. E essas mulheres fazem isso em Vegas, fazem isso em Lisboa, fazem isso ao longo desta história e isso é muito importante. Até quando? bom, eu acho que sendo amigas como elas são até sempre, eu acho que sendo amigas como elas são até ao final dos seus dias e sendo amigas como elas são se calhar era bom as mulheres lerem este livro e perceberem algumas coisas e era bom os homens lerem este livro para perceberem como é que funcionam às vezes estas cabeças das mulheres que eles dizem que são umas coisas tão complicadas mas no fundo são muito simples eu acho que as complica são eles e porque na realidade homens ou mulheres todos nós queremos o mesmo parabéns Patrícia e agora ficamos à espera do próximo seja o terceiro volume da Prisioneira do Tempo seja um outro romance contemporâneo cá estaremos para o ler e obviamente depois deste eu não tenho dúvidas para até paldir quanto de vocês digam-me se já leram se estão a pensar de ler digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau